Teófilo é estudante, universitário e ex-aluno do IFTM, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Em 2019, enquanto ainda era aluno da instituição, ele participou de um projeto de extensão em uma comunidade quilombola na região de Ibiá e Campos Altos. A ideia desta exposição, Quilombo Itinerante, começou com um projeto de extensão que o IFTM Campos Patos de Minas realizou no ano de 2019 na comunidade do Quilombo, que fica na zona rural de Ibiá. Foi um programa de extensão, nós ficamos lá por cinco dias, foi professores, alunos aqui do campus e junto com a comunidade local, com o povoado, nós fizemos várias atividades de extensão. Então nós fizemos oficinas de música, de contação de histórias, desenhos, plantamos uma horta ao lado da escola com os estudantes e também fizemos várias entrevistas com os moradores locais, tanto do povoado quanto da zona rural de Ibiá, para entender um pouco mais sobre o que foi o Quilombo do Ambrósio, que é um importante quilombo mineiro. Então, a partir dos registros audiovisuais que eu fiz na época, nesse projeto, que surgiu o material que depois foi preparado e está agora exposto nessa exposição. O nome Quilombo Itinerante vem da junção entre o projeto promovido pelo IFTM e a história do Quilombo, pois ambos saíram de um lugar para outro na história. Nesse trabalho, ele pôde conhecer a história do Quilombo e de seu idealizador. E por meio das fotografias, Teófilo reuniu essa vivência em três etapas. Na primeira parte da nossa exposição, nós temos fotos de lugares históricos, que eram usados pelos quilombolas. Por exemplo, a ferradura, que era uma mata onde eles construíram as casas deles, onde eles moravam. O morro do espia, que era um acidente geográfico de onde eles avistavam o território para ver se aproximava algum inimigo. Então, essa primeira parte é sobre esses pontos históricos, explicando a história através desses lugares. A segunda parte vai focar nas pessoas que foram entrevistadas, nos relatos delas, o que elas contribuíram para nós conhecermos um pouco mais sobre a história do Quilombo. E a terceira parte é sobre a comunidade do Quilombo, o povoado com as pessoas, as oficinas que foram realizadas lá. Márcia, professora e coordenadora de ensino, auxiliou no projeto com os jovens. Na época, foram diversas ações realizadas na comunidade quilombola, desde a contação de histórias até a promoção de oficinas com as crianças. O IFTM tem como um dos objetivos trabalhar a extensão. A extensão é você executar atividades fora do IFTM. Então, foi uma oportunidade de os alunos conhecerem a história do Quilombo, do Ambrósio, que é tão próxima da gente, mas que muitos não conheciam. Então, levamos um grupo de estudantes, professores também. Eu não tinha conhecimento da história do Ambrósio. E também pudemos trabalhar de forma a ajudar duas famílias, que teve um projeto de instalação elétrica do Eletro Instala. Então, os alunos também poder, além de conhecer a história, trabalharam oferecendo ali o que eles aprendem aqui nos cursos técnicos, que, no caso, foi a instalação, também atividades com estudantes de plantio de horta, oficinas de instrumentos musicais. Foi um trabalho bem completo. Para ela, ver esse resultado exposto em fotografias e com tamanha sensibilidade é gratificante. É gratificante porque a gente vê o crescimento desses estudantes, a gente podendo levar o nome do IFTM para outras regiões, por meio de uma exposição, e as pessoas também terem o contato, né, da gente estar transmitindo conhecimento. Então, estamos aí cumprindo a nossa missão, que é essa de transmitir conhecimento e aprendizagem. A exposição ficará aberta ao público até a próxima segunda-feira, de 8 às 21 horas, na entrada da instituição. Música Música